Vou acionar a Nayara Moura ao vivo aqui no Balanço Geral. Empresários do ramo atacadista estão sendo investigados por sonegação de impostos e o negócio envolve transações em vários estados. É isso? Boa tarde, Nayara. Oi, Aloares. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, quatro estados, além dessa operação, porque foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, mas teve como alvo as pessoas aqui, empresários do ramo de atacadista, aqui em Goiás, Rio de Janeiro e também em São Paulo. Esses empresários são suspeitos de sonegar mais de 55 milhões de reais em impostos via Aloares. Como que funcionava esse esquema, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal? Eles criavam empresas e colocavam ali, como donos dessas empresas, laranjas. Inclusive, segundo a polícia, a movimentação bancária desses laranjas não condiziam com o padrão de vida que eles tinham. Só que quem recebia e ficava com toda essa fatia grande eram os donos desses atacadistas. Como eu disse, foram mais de 55 milhões de impostos sonegados que foram parar no bolso desses empresários. A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão em várias cidades aqui de Goiás, pelo menos quatro cidades aqui. Também no Distrito Federal, a gente está acompanhando aí o momento dessa operação que aconteceu logo cedo, viu? E também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse esquema, esses verdadeiros donos das empresas lucravam com o não pagamento desses impostos. Além disso, os alvos são suspeitos de vender notas fiscais frias em nome das empresas de fachadas. Essas notas eram vendidas, inclusive, para os concorrentes desses atacadistas, viu? A polícia aponta ainda que o não recolhimento dos impostos, as empresas de fachada, ficavam com uma dívida que não podia ser cobrada, porque os donos seriam pessoas sem condições financeiras de pagar os valores devidos. A justiça também decretou o bloqueio de bens, como veículos imóveis e valores depositados nas contas bancárias desses investigados. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação, uso de documento falso, falsidade ideológica. Se condenados, eles podem pegar mais de 33 anos de cadeia. E aí a gente está vendo algumas das apreensões que foram feitas pela Polícia Civil. Loares? Obrigado, Nayara. É o combate à sonegação. E aqui em Goiás tem um esquema muito forte aí de venda de nota fiscal para o pessoal que vem comprar roupas em feira, essa coisa toda, e quer levar para outro estado. Tem pessoas especializadas, inclusive alguns abrem contas até em nome de morador de rua para emitir nota fiscal para legalizar a mercadoria que segue aí de Goiânia para o Brasil afora. Obrigado, Nayara. Obrigado aí pela informação.